É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal Galera, no vídeo de hoje, conforme prometido, a gente vai dar um pulinho lá no farol no meio do caminho pra pirâmide Mas antes, deixa eu me livrar de alguns itens aqui Deixa eu ver, aqui tá livre Não preciso Não, 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 não Carrinho eu vou precisar Osso eu não preciso Tá bom, é isso né Eu tô com 73 de XP Seria bacana se eu já começasse a farmar alguma coisa lá na Mob Trap, né A última vez que eu fui na Mob Trap e que eu gravei em vídeo eu fiquei muito perto, o Creeper me viu e explodiu Mas eu já consertei já galera, pode ficar tranquilo Vamos dar um pulinho ali no nosso farol pra vocês verem como é que tá ficando Eu tô achando show de bola Na verdade ele por fora e por dentro ele tá pronto Só embaixo que eu tenho que colocar mais pedra e tal pra terminar de fazer a ilha, né Porque a ilha era pequena pro farol, né Então no lugar que eu fiz pelo menos Aqui já dá pra ver bastante coisa Acho que eu vou parar ali pra gente ter uma visão melhor Olha só galera Que show de bola que tá esse farol Pô, o carrinho foi embora mesmo, hein Mas depois eu recupero, não tem problema não Olha só galera Maravilhoso, hein Maravilhoso, ó E é tudo feito de lã branca galera Basicamente lã branca Tem diorito nos detalhes Ali é... Escada de madeira de carvalho negro Andesito polido Diorito e andesito polido, tá E tocha, né O que mais? E lá em cima, quando chegar lá eu mostro pra vocês Não vou ficar dando spoiler não Ó, aqui eu ainda tenho que construir a parte de baixo Tá vendo? Vamos lá Vou jogar um Ender Pearl Tomara que... Que caia onde eu quero Aí, caiu Eu vou ficar com a espada aqui Porque... Tá começando a dar... É... Creeper E eles ficam de dia também Esquisito isso Mas depois eu tenho que fazer uma escadinha pra cá Tanto na vinda quanto na volta Olha só galera Como que ficou bacana Até o chão eu fiz de lã Gastei tudo quanto é lã que eu tinha, mas... Ficou muito show de bola Esse aqui é o primeiro andar Ai caramba Velho, que coisa... Eu tenho que... Eu tenho que subir um pouquinho mais e colocar pra direita É porque na verdade Essa escada aqui está colocada de uma maneira meio burra Bom, foi... Cada um dos lados tem essa vista aqui Pra lá fica a nossa vila E pra cá fica a pirâmide Não dá pra ver daqui com certeza Porque tá muito longe Ó, pra lá é a pirâmide Só fiz uma caminha ali E eu gastei todos os itens que eu trouxe galera Por isso que eu não deixei nenhum baú com item O meu carrinho sumiu mesmo, ó Depois eu tenho que ir atrás dele Bom, vamos continuar subindo Opa, 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 opa Caramba velho Eu tô demais Não consigo me equilibrar na escada E nem bebi Aliás não bebam tá galera Eu também não bebo não Não gosto de nada que tem álcool Nem cerveja Nem licor Nem champanhe Nada Olha só Aqui em cima eu coloquei Glowstone, né Pra iluminar Vou mostrar direitinho pra vocês Lá em cima eu coloquei Caramba Eu ia falar fence Fence é como eles chamam em inglês Cerca, né Ali, ó Uma luz de lanterna do mar E vidro tingido de branco E vidro tingido de cinza claro E aqui também Um lugarzinho pra gente ter visão Dá pra passear aqui por fora Bem legal, né Show de bola Coisa que eu tava esquecendo É de iluminar aqui fora Porque eu já vi spawnando creeper aqui Lá de longe E eu não tô afim que eles destruam Nem explodam nada Que eu levei quase um dia inteiro Pra construir Pra construir isso aqui galera Eu usei um Tem um canal gringo aí Que de vez em quando eu pego umas construções deles lá E trago pra cá Se vocês tiverem alguma dúvida É só pedir que eu Coloco aí pra vocês também E é isso galera Nosso Tá ficando de noite Eu não vou descer por aqui não Eu vou jogar Será que eu acerto velho A pérola ali Será? Errei Acertei velho Caramba que cagada Agora vamos procurar o carrinho né Olha só, de noite De noite fica muito louco também Deixa eu vir pra cá Porque aí dá pra gente ver Ele um pouco mais de longe Olha só galera Que show O nosso farol A nossa mais nova construção E por falar em construção galera Pode ficar tranquilo Que a gente vai ter mais construção Vindo por aí Pô não trouxe nenhum outro carrinho velho Tá de brincadeira A gente vai ter muita construção Isso daqui por enquanto Eu só tô fazendo a vila medieval E começando a parte do deserto Mas ainda tem a cidade Que eu vou construir Tem coisa pra caramba Eu vou construir vila do deserto Ainda tenho que construir as outras duas pirâmides No deserto Porque Eu quis fazer Igual as pirâmides do Egito A primeira né A grandona maior E as outras duas Que ficam Uma na direita E outra na esquerda E aí provavelmente Aquela que tá ali Eu devo destruir Será que o carrinho parou lá no final? Já tem bastante mob por aqui Me esperando Eu fico cabreiro assim Quando eu vejo É esqueleto Deixa eu praticar um pouquinho De tiro ao alvo Olha lá o esqueleto ali Toma Toma Morreu Esqueleto bom Esqueleto morto Ih Olha o outro ali em cima Ah sumiu né Foi só você ver que eu mirei em você Olha aquele ali Tá querendo ficar vivo Mas não vai Matei Matei Caraca De longe Tem até Acho que um troféu Pra quando você mata O mob de muito longe Olha o creeper Creeper você tem que ir Seco nele Porque você sabe Que ele vai fazer besteira Olha lá Espada de fogo Eu quero ver Se eu consigo fazer Uma espada Que com uma pancada só Ela já mate O camarada Essa minha ainda Precisa dar dois tecos Pra poder matar ele E ali está O nosso famigerado Carrinho Deixa eu pegar de volta E vamos voltar Pra nossa vila Deixando esses mobs Todos mortos Pra eles ficarem espertos Bom galera Vamos finalizando Mais um vídeo por aqui Pro vídeo não ficar muito extenso E no próximo vídeo A gente volta com muito mais Mais construções Esse foi o vídeo Do farol Galera Que na minha opinião Ficou muito legal Na verdade Já tinha Meio que uma Montanhazinha pequena Que ia até aqui Assim É isso aí galera Sejam bem vindos A mais um vídeo De minecraft Aqui no nosso canal E galera No vídeo de hoje Eu quero mostrar Algumas atualizações Que eu fiz pra vocês Como vocês podem ver A gente deu uma melhorada Na decoração Alguns de vocês Sugeriram até A gente colocou Mais algumas cercas Nos caminhos Na lateral Não tudo junto Mas separado Assim Um, dois Meio aleatório Mais algumas gramas E a gente colocou Também tábua de madeira No decorrer do caminho Pra poder deixar ele Um pouquinho mais cheio E lembrar mesmo Uma vila medieval Que na época O que você construia Com pedra Madeira Era o recurso Que você tinha Então a gente usa A pedra Com musgo A stone brick Que é Pedregulho E o cascalho Além da madeira Que a gente já tinha colocado E aí A gente vai fazendo Uma decoração Colocando placa Aqui é o caminho Pra farm de ouro Aqui A gente colocou Portal da caveira Que é o portal Que leva pro nether Cuidado Caminho para o nether Já botei a caveira Pra dizer que o negócio Lá é tenso O que mais? Eu botei mais placa? Vamos dar uma olhada Por aqui É bom que você Que não conhece A nossa vila Já fica conhecendo Ali o nosso letreiro Episódio 30 Eu nem tenho certeza Se esse é o episódio 30 Aqui já tinha Que é a nossa Casa da cenoura Eu não vou entrar Porque vocês já conhecem Aqui são os mapas Cada quadradinho desse Tem um equivalente Mapa nesses baús Aqui todos Então cada pedaço Eu vou colocar Dá pra gente ver Aqui a nossa pirâmide Depois a gente vai lá Pra ver as atualizações Dela também Aqui fica a mob trap Que tem esse caminho Aqui todo E o caminho pra pirâmide Que também tem trilho Vamos lá Vamos ver o que mais Que a gente tem de atualização Aqui também a gente colocou Fonte da vila As decorações Ele já tinha E cada casinha dessa Tem um Um villager Que fabrica uma coisa Esse aqui é o fabricante De armas Deixa eu fechar aqui Porque tá spawnando mob E eu vou com a espada Porque qualquer coisa Tá spawnando mob Mesmo com Com o fato de eu ter colocado luz Em praticamente tudo quanto é lugar Aqui a nossa casa do trigo O moinho de vento Tem novidade pro outro lado Do mapa galera Mas eu não vou mostrar Nesse vídeo Esse vídeo aqui é só mesmo Pra mostrar um pouco Das decoração Das decorações Que inclusive A dica foi de vocês Coloquei flor também Vermelha e branca Junto com Os matinhos A galera que falou assim Coloca matinho e tal Eu tô tentando não deixar Praticamente nada Sem iluminação Porque eu tenho que descobrir Da onde que estão vindo Esses nobs Que aparecem aqui De vez em quando Aqui ó Nessa casa do coureiro O nosso silo E tem algumas decorações Que eu fiz Também na Tá ficando uma Vila medieval Perfeita galera Aqui ó O ponte pra casa da montanha Tá ali a casa da montanha Caramba Deu um relâmpago Usou um cabuludo E aí vocês podem ver Que ali na frente No caminho Eu já coloquei Algumas coisas Deixa eu ver O que que tem Nesses baús aqui Ah tá o material Que eu usei pra construir Ainda sobrou bastante coisa Como vocês podem ver Eu sou meio paranoico Vem cá coelho Vem cá Ele tá querendo Que eu bata na tocha Não vou bater na tocha Cai a coelha O couro de coelho É muito raro conseguir Filho da mãe Ai caramba Tá deixa pra lá Não vou pegar o coelho Agora não Olha só galera Eu fui colocando Essas pedras aqui No meio da subida De lá de longe Deu pra gente ver melhor Vamos subir aqui na ponte Acho que dá pra ver melhor Daqui Porque não tinha nada Era só a terra ali Eu fui colocando As mesmas coisas Que eu boto no chão Que é madeira Pedregulho Pedra com musgo E cascalho Acho que cascalho Eu não botei muito ali não Mas só pra dar uma melhorada Na nossa decoração Os postes de luz Já tinha né Vamos subir aqui Ó Continue subindo a placa Tudo muito bem iluminado né Deixei o máximo possível Olha o coelho enchendo o saco Eu não vou atrás do coelho não Engraçado Tá chovendo num canto E logo em seguida Já tá nevando Eu sei que vocês estão vendo Algumas coisas Eu tô dando alguns spoilers aqui De coisas que vocês vão ver Nos próximos vídeos Tá galera Não nesse daqui Ó E aqui a gente fez A mesma decoração Que tava Lá embaixo Pô A neve tá forte ainda Não dá pra ver nada Olha só Casa da montanha A casa vocês já conhecem né Vamos entrar só pra Relembrar Tá nevando lá Lá fora Mas aqui tá quentinho Nossa lareira Padrão Acho que não tem nada Nesses baús Não tem nada Vamos subir ali Só pra rapidamente Quem não lembra Dar uma relembrada Tá de noite Quer saber Vamos dormir aqui Pra gravar de dia É muito melhor De noite no Minecraft É chato pra caramba E aqui A nossa Meio que sala de estar Pro camarada ficar Vamos descer Que eu tenho que mostrar pra vocês As atualizações que eu fiz Na pirâmide E aqui também Não tinha essa ponte Que leva Pra nossa trilha Que vai até a pirâmide Ali ó Dá pra ver ali o farol Se eu virar um pouquinho Assim ó Do lado da espada Aqui ó Deixa eu ver se eu trouxe Ah eu trouxe Ainda bem que eu trouxe o carrinho Comigo né Que senão Não ia dar pra ir pra lá Deixa eu colocar aqui E vambora Vou mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo Na pirâmide Por que que tá demorando E aí vocês vão entender Porque eu quero que ela fique Mesmo com o aspecto Envelhecido de pirâmide Ó o nosso farol Pra você que quer ver Cada uma dessas construções Tá aí na nossa playlist Esse aqui é o farolzão Já mostrei ele por dentro E por fora E ele é funcional Tá galera Como todas as construções Que a gente faz Tanto por dentro Quanto por fora Eu tenho que lembrar De depois eu colocar Um baú com carrinho De mina Em cada Parte dessa Que sai Dos trilhos Olha lá a pirâmide Ela tá renderizando Vamos chegar mais perto Ela é realmente muito grande Eu só fiz a parte da frente Essa pequena decoração Digamos assim Na parte da frente Aqui pra quem não lembra Foi o que a gente recolheu Vocês podem ver Que a gente fez a terraplanagem Do deserto quase inteiro Tudo que a gente recolheu A gente transformou Em arenito Escada de arenito E sobrou também Algumas areias E olha só galera Eu marquei ali o centro Deixa eu só mostrar pra vocês Vamos vindo aqui pro centro Eu marquei porque eu vou fazer Uma entrada na pirâmide aqui No centro dela Mas isso aqui dá um aspecto De envelhecido Esses furinhos que eu fiz Na pirâmide Eu vou subir ali Porque fica melhor até Se brincar vai ser até A thumbnail do vídeo E lembrando que Você que não é inscrito Se inscreve aí no canal São vídeos novos Todos os dias Vamos lá Olha só galera Nossa pirâmide Que louco Que tá ficando Muito bacana Eu vou fazer uma entrada Aqui no meio Vai ser uma entrada Relativamente grande Ela vai aprofundar Pra dentro da pirâmide Porque a pirâmide é enorme E o que vai ter lá Claro que eu não vou dar spoiler Pra Pra vocês não ficarem Sabendo antes Pra ter a surpresa Vamos lá rapidamente No The End Aliás Eu nem vou Eu só vou comentar com vocês O que acontece galera Na última vez que a gente foi lá No The End Vocês viram que O portal que se abriu Ele não A gente Quando a gente chega no No novo No novo The End Digamos assim Que foi essa última atualização A gente não tem como pegar A Elytra Que é a asa Por quê? Porque não tem Navio pirata Não tem nada Não renderizou Ficou só aquela parte Com Aquela planta do couro E mais nada Um de vocês Me falou aí Nos comentários Que aquilo ali é normal E vai Vai arrumar Com a próxima atualização Então a gente vai esperar A próxima atualização Do Minecraft Pra gente poder ir atrás Do navio Da Elytra Enfim De um monte de coisa Vamos voltar lá Pra nossa Pra nossa vila E tem muita novidade Galera E eu vou mostrando Pra vocês aos poucos Também Tem novidade também Na nossa Na nossa Mob Trap Só que eu não vou mostrar Nesse vídeo ainda E a gente fez A gente fez uma igreja Uma farm de ferro O que mais A gente fez Uma mina gigante E eu falo a gente Galera Porque tem um povo Que me ajuda aqui Senão Eu não daria conta De construir metade Dessas coisas Que eu construí Eu tenho que dar um pulinho Na nossa farm de ouro Porque toda hora Tem Tem item caindo Deixa eu dar um pulinho Eu vou com o meu arco Na mão Porque quando chegar lá Eu tenho que atirar No porco zumbi Pra eles ficarem com raiva Começarem a ver Atrás de mim E começarem a cair Nossa vila Tá ficando cada vez melhor Ah Tem novidade ali Na ponte Também Eu comecei a fazer Um caminho Eu não terminei ainda Mas eu comecei A fazer um caminho Depois eu vou ligar Esse caminho A vila E já dá pra subir Mais fácil Na ponte Cadê o caminho Tá por aqui Ali Ah Ele começa aqui Depois eu vou ligar Esse caminho Direto lá A ponte Você viu que eu não tô Precisando pular É só quando chegar ali em cima Que certamente Eu vou precisar Mas Por enquanto Aqui já dá Já tem que pular De algumas formas Eu tenho que pular E em outros lugares Não precisa Eu nem lembro Por que que eu fiz Essa ponte aqui Ah tá É porque eu queria fazer Uma construção Ah que legal Dali já dá pra ver A farm De ouro Quase toda Antes não dava Eu tenho uns Postes Um em cada ponta Eu só não consigo Daqui Eu ir pra lá Tem até uma Deixa eu ver Tem até água Se eu tiver Se eu tiver Essa elytra Eu já dá Uma planada E é direto Pra farm De ouro Mas como não tem Eu vou ter que Ir caindo Aos poucos Ai Estão meio andando E descobri E descobri Uma mina Ah não tinha Quem é que tá Me dando dano Outro Ah o esqueleto O bom dos esqueletos É que eles vêm Era você Toma Vamos ver se vai dar Dano em mais alguém Você vai aprender A ficar quieto Eu vou primeiro Aqui pra esse lado De cá E depois eu vou descer Deixa eu me alimentar Pra explorar a mina Tem que ter muita tocha Eu tenho mais um pack Não sei se vai ser suficiente Mas a gente vai tentar Fazer o melhor que der Porque como vocês sabem Vocês estão acompanhando Eu gosto de deixar tudo iluminado Eu não quero que spawne mob Em lugar nenhum Aí muita gente Pra me perguntar Mas você é paranoico Por que você não quer que spawne mob Galera Quanto mais mob Spawnar fora das farms Pior pra mim Então eu quero deixar O mapa todo iluminado Pra não spawne mob Em lugar nenhum Vamos lá Vamos descendo Que é grande E acabou pra cá Tem um pouco de ferro aqui E é só A mina acabou Bom Pelo menos Essa daqui é mais uma Que não vai ter Mob spawnando Ah tá Outra pessoa me perguntou O que é mob Galera Mob é o São os bichos Esqueleto Porco zumbi Creeper Enfim Pra galera que não joga Minecraft Fica um pouquinho difícil De entender Às vezes Algumas coisas que a gente fala Mas com o tempo A gente vai pegando Vamos lá Essa parte aqui também É uma parte que não está Iluminada Depois eu tenho que Remediar esse problema À medida que eu vou Andando no lugar Eu vou dando Iluminada Sempre que possível Aí ó Aqui já chegou A parte que está Iluminada Descer aqui Vamos pegar Nossa ponte Nossa escadaria Pra subir até lá Em cima Não Subir até lá Embaixo Animal Vambora Chegamos na nossa Farm De ouro Ah Elton Você me perguntou Como fazer Eu primeiro estou esperando Você pegar os itens Acho que precisa de dois baús duplos E meio De obsidian E Praticamente a mesma coisa Um baú duplo grande Acho cheio De arenito Você vai precisar de vidro Também acho que um baú Também de vidro E o resto É pouca coisa Já tem um ali Acho que já tem um ali Eles vão spawnando À medida que eu vou Chegando perto Por isso que eu fiz Essa escadinha aqui Porque lá em cima Aqui em cima Permite que eles vão Spawnando Ah vai precisar de gelo Também Ih caramba Tem que parar De ficar caindo O tempo todo Gelo por que galera Gelo porque Ajuda a deslizar os itens E os porcos zumbi Mais rápido Alguns baldes de água também Pra fazer as correntezas E fora isso Eu acho que Deu Olha lá Tá vindo os dali Daqui tá começando A cair Aqui ainda não tem nenhum Vai spawnar Aqui já tem uma galera O meu problema É que eles ficam presos ali Aí ó Já ficou com raiva Tá com raiva Né maluco Tá com raiva Vem Chega junto Aí os outros Também ficaram com raiva Quando você atira em um Todo mundo Fica com raiva Ó Você dá uma flechada Aí ele volta Pra correnteza E a correnteza Vai trazendo ele Tá spawnando pouco Né Tem um parado ali Deixa eu já Tirar ele de lá Ali também tem um parado Ah o cara só olhou pra mim Aí Pois é Eles ficam parados ali Na correnteza Se fossem O item Aí tudo bem Eu colocava um Uma rocha em cima E deixava eles passarem Por baixo Não ia ficar ninguém parado Mas como não é item Né É porco zumbi Eles precisam me ver Pra poder ficar com raiva De mim Aí eles vêm Não ficam parados não Esse aqui vai tomar Uma flechada Duas Vai cair só o item Olha lá O tanto de xp Que fica lá embaixo E aí se ficar um tempo Aqui Vai acumulando Né Deixa eu descer Ah tá Lembrando Eu coloquei slab Né O half block Em cima Pra não spawnar nada Aqui né E não iluminei Você só ilumina Tipo aqui assim Lá não pode iluminar não Ó Não tem nada iluminado Pra lá Pô tem um que ficou preso ali Eu botei esses vidros Até em cima Pra eles não pularem Eles spawnam aqui E começam a ficar pulando E eles estavam pulando Pra fora né Então Por isso que eu botei vidro Mas aí ó Então pode ficar tranquilo Que quando eu for aí A gente faz juntos Essa farm de ouro Vamos descer na escada De boa Dessa vez eu não vou Tomar dano Aí você vem aqui Ó Vai pegando Vai pegando xp Eu tô há muito tempo Com 78 Níveis de xp Eu tenho que Depois ir na mob trap Ou talvez consertar Algum equipamento meu né Mas por enquanto Não precisa Então Tá tranquilo Eu tô acumulando Galera aqui ó Ó lá Já dá pra pegar alguns Vamos esperar que não bugue Dessa vez né De vez em quando buga Eu quero transformar Em barra de ouro E vai bugando Ó lá Pra eu transformar Em barra de ouro Precisava ter bloco de ouro Que viagem é essa? Ó Eu preciso de barra de ouro Que fazer pepita Não deveria ser ao contrário Sério velho De vez em quando Isso aqui buga Eu não consigo fazer Eu não sei se isso acontece No de vocês também Se acontecer Diz aí Coloca aí nos comentários Bom Por enquanto vai ficar Daqui a pouco desbuga E eu vou Transformando de volta Aqui eu coloco as barras E aqui os blocos E aqui depois Eu vou fazendo maçã Eu vou deixar Esse pack aqui Porque 23 É o suficiente Não precisa de mais Do que Senão Senão eu vou acabar Gastando tudo né Olha só galera Que visão bacana Da nossa Vila A noite Vou descer lá Pra gente terminar o vídeo De Dentro da nossa vila Que fica muito bonita Principalmente a parte Da fonte ali De noite né Que tá tudo iluminado Não spawna Bicho nenhum aqui E lembrando Qualquer farm Que você fizer Ilumina tudo Dos lados Que é pros Os mobs Só spawnarem No lugar que você Quer da farm né E galera Pro vídeo não ficar Muito extenso A gente vai finalizando Ele por aqui No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês A igreja E E vem muito mais Por aí galera Muito obrigado a todos Por terem assistido Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau